Olá pessoal, hoje aprovamos aqui na Câmara Municipal de Jundiaí uma moção de apelo a um projeto de lei lá em Brasília sobre aquelas pessoas que fazem empréstimo consignado, pessoas de idade, pensionista, pessoas aposentadas e pensionistas que não tem autorização de fazer e às vezes a pessoa que está nessa idade, que quer descansar, que quer levar uma vida boa fica devendo para o banco, para qualquer empresa, sem ter... foi um golpe que foi feito é tanto que no Brasil, ano passado, foi mais de 60 mil golpes que foram feitos dessas pessoas então essa moção vem de encontro, esses empréstimos consignados sem autorização das pessoas então isso para nós é muito bom, agora se tiver esse golpe lá, a pessoa não precisa devolver o dinheiro que é na sua conta e nem precisa pagar as prestações, tá bom gente? Então projeto muito bom e agradeço a Câmara Municipal de passar essa moção nossa aí, muito obrigado